A CIDADE NO BRASIL Obrigado Spidey! Consegue para outra barrigada, precisamos ir lá! Consegue para outra barrigada! Consegue para outra barrigada! A CIDADE NO BRASIL Fireman! Ali em cima! A CIDADE NO BRASIL Não vou deixar isso acontecer! Deixe-o comigo! Este colar já está! A CIDADE NO BRASIL É bom para esta barrigada! Vingar por me teres mandado para a cadeia! Salto para unitar adquirido, vou proceder a pacificação! Há maneiras mais simples de pedir autógrafos! Propulsores? Quem é que achou que era boa ideia dar-lhes propulsores? Maldi, nós estamos do mesmo lado. Pelo menos deixe-me dar cabo dos presos antes de me atacarem. Fascificado? Mais alguém exerce-te no universo de 1984? Oh, sou eu. Mais ninguém. Ah! 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 Os comandos aéreos da Sable já estão. Só falta tratar do resto dos fugitivos do Raika. Yuri, a esquadra está controlada. E já sei o que significa ser alvo prioritário da Sable. Não é giro. É para aprenderes a não irritares mercenários internacionais. Pois, ok. Tenho de desligar por uns momentos. Avisem-me caso a situação peore. Certo. E obrigada. Dez-te-nos uma oportunidade de vencer isto. Ok. Tenho de chegar depressa a Arlem para ajudar a tia no abrigo da Fist. Peter! Graças a Deus! Precisamos de ti no centro de veteranos. Onde estás? Tive uns problemas. Estás bem? O que se passa? Os presos pegaram fogo ao edifício. Os funcionários conseguiram sair, mas a meio mile ficaram presos lá dentro. Estou a procurar uma entrada, mas o fogo está a espalhar tão rápido! Fica onde estás, MJ. Eu trato disso. Porra. Rápido, Pete. Despaixa-te! Atenção, equipas da Sable. Relatem imediatamente a situação em Bloomingdale. Peter! Os bombeiros vêm a caminho. Encontrei uma escada de emergência por onde... MJ! Não entres! Não quero ter de te salvar também! Peter! Não sejas doido! Espera por ajuda! Mãe! 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 Aqui! Estamos aqui! Tia Mãe! Tia Mãe! Ok. Apanhei-a! Aguentem! Tia Mãe! Está bem? Para a janela! É muito longe! Aguentem! Esperem! Preparem-se! Vá lá, seu grande filho da... Vamos, Mãe! Eu ajudo-te! Oh, meu Deus Vai, vai Miles, vamos Não Apanhámos-te 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 Ei, não sabia se querias água com gás Ou sem gás Ou da fonte Ou da montanha Por isso trouxe uma decada Estou a interromper? Não, eu e a MJ Apanhámos-te Como é que te telefono? Tipo, tens um telefone ou algo nos bolsos ou algo do género? A senhora Watson dá-te o meu número Boa sorte, equipa Tens o número dele, tu és a namorada do Spider-Man? Isso seria tão fixe Vamos, Sherlock Mostra-me lá a catreifada de águas que compraste Apanhámos-te Apanhámos-te Obrigado.